Doutor Responde, oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério, Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida e Laboratório Marceline, especializado no teste de Covid-19. Lembrando, né, que nós estamos no mês de outubro, outubro rosa, câncer de mama, essa pergunta tem tudo a ver. Mulheres com menos de 35 anos podem ter câncer de mama? Quem responde essa pergunta é a mastologista, doutora Maria Assunção, e com certeza ela não só vai responder, como vai falar um pouquinho da prevenção que é tão importante. Boa tarde, doutora Maria Assunção. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde Maíta, que prazer enorme estar novamente no seu programa, depois de um tempo tão difícil, estamos aqui novamente pintando outubro de rosa. E respondendo a pergunta que foi feita, existem sim mulheres portadoras de câncer de mama abaixo dos 35 anos. No Brasil, nós temos uma estimativa que cada ano mais 66 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama e 5% dessas mulheres têm a idade abaixo de 35 anos. Isso é um fator preocupante e isso reforça o movimento promovido pela Sociedade Brasileira de Mastrologia com o slogan, quanto antes, melhor. Então, quanto antes as mulheres se conscientizarem, quanto antes as mulheres tiverem a informação sobre o câncer de mama, melhor. Porque todas as mulheres em qualquer faixa etária podem ser acometidas, mesmo que seja bem mais raro. Porque a doença acomete mais mulheres após os 45 anos de idade. Mas vamos aproveitar a oportunidade e vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama. O câncer de mama é uma doença, é a principal causa de tumores em mulheres e também é a principal causa de morte por tumores nas mulheres. E precisa ser, a sua informação precisa ser difundida. Por quê? Porque é uma doença totalmente curável. Mais de 95% dos casos diagnosticados são curados se a doença for detectada precocemente. Então, vamos praticar hábitos de vida saudáveis e vamos diminuir a mortalidade do câncer de mama. Muito obrigada, Maíta, por essa oportunidade. Obrigada pela participação, doutora Assunção. Um beijo pra você.